Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso, que é o nosso grande amor, que voltará a campo depois de amanhã, sexta-feira, dia 18, às 20h, no Maraca, para enfrentar o Criciúma. O Botafogo, que é uma seleção e a seleção que depende do nosso Glorioso para ter sucesso. O Brasil precisa de um Botafogo forte, um gigante mundial. Ontem, seleção brasileira 4x0, com participação do Igor Jesus no pênaltis cobrado por Rafinha, com Luiz Henrique dando assistência para o Andréas Pereira fazer um golaço, com o Igor Jesus dando assistência para o Luiz Henrique fazer outro golaço. Ainda tivemos a Almada marcando pela Argentina, Bastos dando assistência por Angola e o enfrentamento entre Savarino e Gatito Fernandes. Alex Teres ficou no banco da seleção brasileira. Muita coisa para falar a respeito do nosso fogão elo com as seleções e, claro, já pensando também na partida de depois de amanhã, importantíssima pelo Brasileirão. E para tudo isso, meu amigo, meu irmão, camarada, Vitor Monteiro, craque dentro e fora de campo, mais um papo de qualidade aqui no programa. Pauta, bem-vindo, irmão! Cara, é sempre bom começar já essa manhã com mais uma notícia. Tem sido as minhas pautas dos primeiros vídeos, da gente aproveitar esse momento, de aproveitar cada dia que o Botafogo tem evidência. Que até na seleção, a seleção está resgatando uma conexão com o Botafogo, fundamental, que nós sempre defendemos, há muitos e muitos anos, quantas vezes nós reforçamos a importância do Botafogo com o elo, com a seleção brasileira, né? É chovendo molhado, mas algumas pessoas fora do nosso eixo Botafogo esqueceram ou foram condicionadas a esquecer disso. E agora não tem como. Mais uma vez, a gente vai falar bastante, mais uma vez o Botafogo sendo uma espinha dorsal ali da seleção, mais uma vez. Entraremos em detalhes, mas a partida do Ídago Jesus e a partida e entrada do Luiz Henrique é de deixar qualquer botafoguense extremamente feliz, né? E dar um carinho aqui no coração, pensar que os caras representam o meu clube, cara. Olha só, cara, que alegria ver, né? É muito bacana, cara. Eu estou muito feliz com mais uma grande participação, mas mais feliz ainda por não termos, que bom, nenhum motivo de lesão, né? Não tivemos nada, jogadores, principalmente os nossos jogando na seleção brasileira, além de saírem em alta, vêm com condição física, aparentemente, não tem nenhuma informação, mas aparentemente tudo certo para jogar na sexta-feira e saber se entraram em campo, né? Dependendo das condições físicas, porque hoje, ontem, terça-feira, né? Agora, jogo sexta-feira, vamos ver quem é que vai ter condição de integrar o time, né? Se o nosso querido Arthur Jorge, mas para não deixar ninguém chateado, meu nosso Arthur Ponte, eu não vou esquecer, como é que ele vai fazer suas escolhas? Pois é, como se fosse quarta e sábado, então, a gente já está acostumado e os jogadores não atuaram tanto tempo assim, pelo menos quase todos. Alguns jogaram bastante e precisam ser mais bem avaliados. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Também estou muito feliz com esse resgate do Botafogo envolvido não só com seleção brasileira, mas com outras seleções, participações em gols. Botafogo deixa a data FIFA com quatro gols marcados, três assistências e uma participação no pênalti do Igor Jesus ali, marcado por dois jogadores. É sensacional, realmente, essa data FIFA para o fogão, ainda mais com a sua percepção muito real sobre a parte física dos atletas, né? O Botafogo tem os jogadores inteiros aí, visando a sequência da temporada. Vitor, então vamos começar falando sobre a participação do Igor Jesus. Vamos começar com a seleção brasileira, depois vamos passar por Almada, por Bastos, Savarino e Gatito Fernandes. Vamos trazer até alguns números, vou botar aqui do Sofascore para a gente ver daqui a pouco. Mas o Brasil, olha aí eu falando do Botafogo, é porque para a seleção é bom que seja o Botafogo mesmo. Se o Dorival pudesse escalar os 11 do Botafogo, para ele facilitaria muito. Seria goleada no Chile também, mas e um placar maior no time do Peru. Exatamente. Mas a seleção brasileira, ela começa com dificuldades contra uma equipe que veio para Brasília para se defender. E olha só, menção para a torcida alvinegra, cheia de camisa do Botafogo no estádio Mané Garrincha, coisa linda. Muito orgulho, cara. E tem para se defender. O Igor Jesus se movimentando lá na frente, e o que deve ter te incomodado, como me incomodou, é que em alguns momentos o Brasil tinha como tentar aquela bola um pouquinho mais forçada para o Igor, porque ele tem corpo, ele tem físico para segurar, e às vezes ele estava buscando espaço, mas a bola não chegava principalmente para o intermédio do Rodrigo, que tinha que fazer essa ligação e não estava fazendo. E mesmo assim, o Igor Jesus recebe na área, marcado por dois, segura no corpo, consegue ali tentar ludibriar a marcação, e um pênalti para a seleção brasileira com a mão na bola. Quer dizer, mesmo não tocando tanto na bola, o Igor foi fundamental para a seleção brasileira, apesar de terem, como a gente fala na gíria da bola, e você vai entender, terem secado ele. Secaram o Igor Jesus. Exato. Então, é muito importante a gente contextualizar, principalmente para o pessoal que vem me acompanhando, nas primeiras informações que eu venho trazendo para cá, que temos algumas preferências, algum gosto de estilo de jogo, de assistir, e eu já deixei claro que eu sou um cara um pouco saudosista, eu gosto de um camisa 9 clássico dentro da área, claro que com a atualização do futebol moderno, mas, por exemplo, o Guardiola, que é um técnico que, cara, eu sou fã, você então nem se fala, né, o Guardiola, você adora Guardiola, até ele se rendeu entender que o City precisava de um 9, que é hoje o Haaland. Apesar do futebol maravilhoso que o Guardiola colocava no City, ele entendeu que precisava de um centroavante fixo, mas um centroavante com movimentação ao mesmo tempo, que é o que o Igor Jesus faz. Eu sou extremamente fã dele, assim como do Tiquinho também, que em breve falaremos, mas no futuro, que jamais deixarei o Tiquinho de lado, que eu sou um cara, porra, muito grato por tudo que nos ajudou no ano passado, o resgate da nossa autoestima. Mas, voltando ao Igor, que o momento é dele, eu até te mandei aqui no WhatsApp, não sei se você consegue reproduzir depois, duas imagens que eu fiz, que a gente se atenta muito a lances capitais do jogo, né, nós, de forma geral, às vezes condicionados pela imprensa. Mas tem um lance, ainda no primeiro tempo, logo depois do pênalti, que foi muito absurda a jogada do Igor, né, o que ele faz, mesmo em meio da dificuldade, mesmo em dois zagueiros, e que pena que o zagueiro tirou de mão, porque ia ser um golaço do Igor, que essa bola ia sobrar para ele soltar a pancada de direita, ele tirando do goleiro. Logo em seguida, tem um lance em que o Igor Jesus recebe, eu te mandei duas imagens, ele recebe no meio... Pode ir falando que eu só vou tirar a tela um segundo aqui, mas pode continuar falando. Ele recebe a bola no meio de três defensores do Peru, com muita dificuldade, embaixo de pancada, sofrendo pancada, ele domina, e ele descola um passe para o Rafinha, na cara do gol, e o Rafinha tenta dar de cobertura, e perde o gol. É logo em seguida ao pênalti, o Brasil tem um pênalti, gol do Rafinha, o lance do Igor Jesus. Tem mais uma jogada que o Rodrigo, na sequência, tem um chute em paralelo, cortando, que o Igor Jesus também, ele puxa a marcação, mas o Igor Jesus não participa com bola, ele participa sem bola, e o Rodrigo chuta, e o goleiro defende. E na sequência, de novo, o Igor Jesus agora, ele recebe no meio de três, sofre pancada, para cá e para lá, e ele descola um passe para o Rafinha, na cara do gol, só que o Rafinha tenta de cobertura. Se o Rafinha fizesse o feijão com arroz, era dois a zero, com duas participações direto do Igor Jesus. Eu estou evidenciando um lance, que não aconteceu nada, mas se você pega o recorte do jogo, em vários momentos, de um camisa nove, um camisa nove, nove, que é o nosso Igor, ele tem uma movimentação de um nove clássico, atualizado. Ele está na área como referência, para receber bola, ele finaliza uma bola no segundo tempo também, que ela vem mascada, e a bola desvia no defensor e sobe, que se o defensor não toca nessa bola, era gol do Igor Jesus. Então, assim, o Igor tem uma participação muito ativa no jogo da seleção brasileira, e para mim, é claro que eu sou muito botafoguense, talvez eu esteja sendo condicionado. Aí o Fabiano botou o lance, né? Vai botar isso? Isso que eu ia falar, vou botar aqui, nós vamos sair da tela, mas o pessoal vai continuar te ouvindo, tá bom? Nós vamos sair da tela, mas o pessoal vai continuar te ouvindo. Vamos lá, o lance que eu falei, são duas imagens, o Igor Jesus recebe, e nesse momento, ele está cercado por três, mas se você acompanha o vídeo, ele não está, ele não está, ele está embaixo de pancada, embaixo de tentar dominar a bola, um zagueiro tido daqui, e ele consegue dominar essa bola, a ponto de, na sequência, a segunda imagem que o Fabiano vai colocar, que depois dele conseguir superar a marcação aos trancos e barrancos, ele é na escola, uma assistência maravilhosa para o Rafinha. Essa bola aí que o Rafinha vai receber, ele podia fazer muita coisa, ele sai na frente do goleiro, com o goleiro em pé, aí ele tentou dar um toque de cobertura, e não foi bem sucedido, talvez a pior escolha possível, que o Rafinha fez, mas é uma bola maravilhosa, que eu não vi muitos comentaristas, falando desse lance do Igor, falam muito do lance do Igor. ele sai de três, ele sai de três marcadores, e aqui, e aí, encontra esse passe, o Rafinha poderia ter tentado, inclusive, ter olhado para a área de novo. Sim, a entrada do nosso ponto, lá na direita, o Savinha entrando lá na direita, ele podia ter batido cruzado, ele podia ter arrumado mais o passe, podia ter segurado, esperado o próprio Igor, que ele já está se livrando na marcação, para entrar na marca do pênalti, para chapar para o gol, mas o Rafinha fez a pior escolha possível, que está jogando demais o Rafinha, inclusive, no Barcelona, está liderando o Barcelona, jogou bem pela seleção também, mas ele podia ter tido um pouco mais de paciência, para poder ter definido essa jogada. Mas assim, em resumo, o Igor, é que eu vou sempre bater nessa tecla, para a gente, não é o caso do Fabiano, Fabiano, um irmão espetacular, em análise do jogo, o Fabiano analisa jogo dentro do jogo, e o que o Igor fez ontem, vai além desses lances, de muito holofote, ele jogou como uma referência, e eu gosto muito disso, de ver, e eu acho que o futebol atual, pede muito isso, vídeo, time do Guardiola, a gente tem uma referência, que não é um poste de entrar, é uma referência, que sabe jogar, é uma referência, que sabe ser o desafogo do time, é a bola de segurança, está na dificuldade, é a bola para o alto, que a gente sabe, que o Igor vai brigar lá na frente, e vai receber a maioria das bolas, isso que ele recebeu, muita falta, não marcada pelo árbitro sul-americano, o árbitro uruguai, horroroso, não marcou muita falta, em cima do Igor, embaixo de pancada, para cá, para que o time do Peru, entrou para bater, muita pancadaria, do time do Peruano, principalmente no primeiro tempo, que o jogo ainda estava muito difícil, eles tentavam tirar o ânimo do Brasil, na base da pancada, e o Igor sofreu muito com isso, muitas vezes marcado por dois, como no lance do pênalti, ou como por três, nesse lance que o Fabio botou, com uma imagem, então para a gente não se restringir, a lança de espaçados, o Igor foi muito importante, na seleção, e eu não vejo, talvez, não sei se eu estou sendo condicionado, por ser o botafoguense, mas não vejo um nove, assumir essa posição, que ele assumiu, com essa característica que ele tem, e entrar num jogo difícil, temos que lembrar o Brasil, sob pressão, um jogador que não tinha vestido, a camisa titular da seleção brasileira, assumiu o protagonismo, como ele assumiu, muito importante mesmo, e isso, e aí eu vou resumir agora, a parte final, porque que me deixa muito alegre, porque se o cara assumiu, essa responsabilidade, numa seleção brasileira, que é a melhor seleção do mundo, no Botafogo, ele tem tudo, para chegar mais forte, ainda, cara, eu estou com muita expectativa, de ver esse Igor, pós passagem, de seleção brasileira. A gente sabe, que no futebol, confiança, é quase tudo, futebol tem muita coisa, mas confiança, é quase tudo, aquilo que a gente sempre fala, acertou o primeiro passo, o primeiro domínio, e a tendência, é de que o jogo venha a fluir, errou um passo, tentou, tem característica, de dar o passo longo, errou o primeiro, errou a segunda fatiada, opa, bota a bola no chão, a gente sempre fala, procura o companheiro do lado, acerta dois, três passos, daqui a pouco, tenta de novo, acertou, vai para dentro, errou, naquele dia ali, você vai jogar de outra forma, vai ganhar confiança, de outra forma, aí você imagina, como não está sendo potencializado, por ele mesmo, o Igor Jesus, fazendo gol na seleção, participando de pênaltis, e, para fazer a transição, para o Luiz Henrique, fazendo algo muito importante, porque o Igor Jesus, tem muita qualidade, a seleção brasileira, roubou a bola, já estava 3 a 0, a seleção brasileira, roubou a bola, e ele, com a qualidade que tem, e com o entrosamento que tem, já deu de primeira, sabendo que o Luiz Henrique, estava ali por dentro, para receber, e partir para cima da marcação, e olha que interessante, ontem, o Luiz Henrique entrou, recebeu a bola na direita, foi para dentro de dois marcadores, na característica dele, falei aqui outro dia, Luiz Henrique no 1 contra 1, ou no 1 contra 2, foi para dentro da marcação, deu um passe primoroso, porque não foi um cruzamento, foi um passe primoroso, para o Andrés Pereira, que é muito bom jogador, fazer um golaço, de pé direito, é de pé direito, nas características do Luiz Henrique, só que no gol, do Luiz Henrique, o passe do Igor Jesus, aproveitando a qualidade que tem, e o entrosamento, com o Luiz, a gente vê, sabe o que é Vitor? Só um adendo, para a gente voltar, ao próprio Luiz Henrique, as mãos do treinador, do Botafogo, Arthur Jorge, porque o Luiz Henrique, todo mundo sabe, que a ponta direita é muito bom, mas foi potencializado, em outras funções, com o Arthur Jorge, quando muita gente falava, que o Luiz Henrique, não poderia jogar por dentro, eu dizia, realmente, ele é ponta direita, mas, o Arthur está dando a ele, outras possibilidades, crescimento na carreira, e olha o que aconteceu, na seleção brasileira, naquele momento, ele estava centralizado, e só por isso, fez um golaço. Exatamente, exatamente, e aí tem muito dedo do treinador, de tirar o óbvio, do jogador, nós já sabemos as características, do Luiz Henrique, se nós sabemos, o profissional do outro lado, que está enfrentando o Botafogo, sabe ainda mais, porque precisa estudar, e é o trabalho deles, e aí o Arthur Jorge, tira da cartola, mais um potencial, desse garoto, que, é isso que você falou, ele não fez um cruzamento, ele deu um passo, uma assistência primorosa, perdão pela redundância, mas, a assistência que ele dá para o Andrés, um golaço, a jogadaça do Luiz Henrique, mais uma de novo, mais uma tabelinha, com o Igor Jesus, aparecendo pelo meio, como você falou, e sem aquele nervosismo, parece que ele estava jogando ali, o jogo de campeonato carioca, pegando um Bangu, de repente, nosso querido Bangu, ou pegando ali, um Aldax, ele pegou a bola, na frente do zagueiro, ou então, lembrando o nosso querido Garrincha, estava enfrentando, um, como é que era? O João, enfrentando o João, e ele só deu tapa, na saída do goleiro, e não foi aquele cara nervoso, que vou enfiar o pé na bola, vou atirar do jeito que, não, só deu um tapa, atirando o goleiro, saiu para comemorar, e, reforçando, a participação do Igor Jesus, mais uma vez, um 9, que não é um 9, que se limita a ficar dentro da área, é um 9, que sai da área, tira a marcação do Peru, inteira da área, dar o passo para o Igor Jesus, para o Luiz Henrique, sair na cara, na meia lua, de frente para o gol, só dar o tapa, graças a mais uma movimentação, também, do Igor Jesus, é maravilhoso, é muito bom ver, dois jogadores, de altíssimo nível, do nosso clube, representando a nossa seleção, o que me dá mais expectativa, ainda, de pegarem jogos grandes, e conseguirem, mais uma vez, desempenhar um bom papel, porque se na seleção, na maior, é importante a gente frisar, a maior seleção do mundo, eles estão fazendo isso, no maior clube do mundo, eles tendem a fazer, coisas muito melhores também, por que a nossa seleção, a maior seleção do mundo, é uma pergunta rápida, e retórica, só poucos títulos mundiais, que vieram para a conta da seleção, graças ao apoio, de jogadores, que passaram por esse scratch, alvinegro, muito bom cara, cara, mas agora é sério, é sério, é rapidinho, é importante, fala que eu vou botar um negócio na tela, você pode falar, é só um detalhe, que eu vou colocar, eu vou reforçar, porque a gente está vivendo, guardadas devidas proporções, o que, seu querido pai, meu tio querido, viveu vendo, grandissíssimos jogadores, alvinegros, vestindo a camisa, da seleção brasileira, e do Botafogo, nós estamos vivendo, guardadas devidas proporções, que tínhamos, craques, era um outro momento, e hoje em dia, temos ótimos, excelentes jogadores, vestindo a camisa da seleção, em partidas muito importantes, cara, é muito bom, você vivenciar isso, torcedor alvinegro, botafoguense, se deleite com esse momento, do nosso time, do nosso clube, porque é único, é único, vivencia isso, porque a gente está vivendo, guardadas devidas proporções, o que nossos queridos familiares, lá atrás, passaram e viram, essa alegria, de ver o Botafogo, proporcionar uma alegria, para o nosso povo brasileiro, para a seleção brasileira. Com certeza, não tem o que acrescentar, é verdade, eu tive um pouquinho disso, com o Túlio, daqui a pouco eu vou botar aqui, vou tentar colocar números do Túlio, na seleção, absurdos, mas agora, nós estamos vivendo assim, de fato, protagonismo, mais de um jogador, muito legal mesmo, e aí, Vitor, em cima, até do que você falou, o Fogão Net, colocou essa imagem aqui, um batalhão, para tentar marcar o Luiz Henrique, e nem assim, conseguiram, aqui, já tinha acontecido, está 4x0 no placar, ele já tinha dado assistência, para o Andréas, e já tinha feito o golaço, ele recebeu essa bola pela direita, e aí, aqui, o Fogão Net botou a imagem, a imagem é maravilhosa, nós temos seis jogadores, sendo que cinco, estão olhando para o Luiz Henrique, só que a imagem aqui, numa percepção, muito legal, do Fogão Net, é um frame, é uma imagem parada, então, eu lembrei, porque eu vi o lance na hora, e eu prestei atenção, todo mundo vai lembrar, do Denilson contra a Turquia, tem até um comentário aqui do lado, até eu lembrei, do Denilson na Copa, o Denilson foi marcado, por quatro jogadores, e aí, eu comentei o seguinte, por conta do lance, na velocidade real, foi até engraçado, ver a velocidade, que os caras impuseram, nessa recomposição, Luiz Henrique, mais procurado, que o Denilson show, sou fã, inclusive, contra a Turquia, então, quer dizer, aqui, ele pegou a bola, o time do Peru, cara, saiu correndo muito rápido, para o Luiz Henrique, não arrumar mais problema, para a defesa deles, foi um lance, sui gêneros assim, você lembra desse lance? Lembro, com certeza, com certeza, final do jogo contra a Turquia, Denilson puxa a bola, vem levando para a linha de fundo, para puxar a marcação, marcação, perdida, sem saber o que fazer, vai para um lado, vai para o outro, mas, a síntese é essa, deve ser muito ruim marcar o Luiz Henrique, cara, deve ser muito ruim marcar o Luiz Henrique, eu não queria estar na pele dos marcadores, e felizmente, ele está vestindo a nossa camisa, é muito bom, cara, ter um jogador desse no nosso clube, é muito bom, isso é para a gente aproveitar esse momento, cara, porque é muito bom, o adversário deve ver um cara desse jogando, deve ficar desesperado, cara, e quando sai ele, aí ainda entram outras opções, então assim, porra, que maravilha, Botafoguense, que maravilha ter isso. Isso deve ser ruim marcar o Luiz Henrique, imagina marcar o Luiz Henrique, é o Igor Jesus juntos, cara. E aí, aí a gente vai para uma discussão mais ampla, porque aí, porra, aí tu pega, tu vê sobrando uma almada no meio, pô, mas marquei a almada, mas porra, o Marlon Freitas tem um passe de profundidade, como é que para esse cara? Então assim, deve ser muito ruim estar do outro lado, cara, então, pô, eu estou, estou muito feliz, cara, estou muito feliz com isso. Eu também estou muito feliz, então nós vamos fazer a transição para o Almada, mas antes, Fito, falei que ia trazer, só apresentar isso aqui para a galera mais nova, que não entende. Túlio Maravilha na seleção brasileira, na época de Ronaldo, Romário, Bebeto, Edmundo, Rivaldo, Viola, Miller e tantos outros, 15 jogos, 13 gols, tá bom? Só, só isso, tá bom? Que média maravilhosa, pô, vestia bem pra caramba essa camisa nele, e eu me amarro nessa camisa. Eu também, cara, camisa do teto, ó. É, sensacional, 15 jogos, 13 gols, parece um amigo seu no time da Nerd Fogo, mas esse aí tinha 41 gols em 30 jogos, isso aí é difícil. Tem um amigo meu, tem um amigo meu que foi profissional, que o futebol, cara, amigos de Botafogo, tem um amigo meu, cara, pô, a pena não ter jogado em clube de ponta, e não, teria representado a nossa camisa com muito orgulho. E de vê-lo ainda jogando o Master, sendo campeão, levantando taça. Um dia vocês vão conhecer esse amigo aí. É verdade, maior artilheiro que o Brasil ainda não viu direito. Alguns já viram. Aí não virá, aí não virá, tem coisa ainda aí guardada, amigo. Tem, tem coisa. Vitão, meu querido, meu camarada, Thiago Almada, seleção argentina, primeiro jogo contra a Venezuela, atuou no primeiro tempo e foi substituído, a gente conversou já, sobre o campo pesado lá da Venezuela, empate em um a um, e ontem, o nosso Thiago Almada, no show do Messi, absurdo que o Messi fez ontem, mais uma vez, é um gênio da bola, no show do Messi, o Thiago Almada, se colocou ali também, e, fez um gol, jogando por 25 minutos, olha aí, só para score, então, Thiago Almada, Argentina a 6, Bolívia a 0, 25 minutos, um gol, 18 passes, 16 certos. Sim, jogador, jogador na posição do 10, né, que é difícil para caramba você ter, 89%. Ele desarmou duas vezes, ó, vou passar para você, desarmou duas vezes, e aqui, na posição dali que ele joga até no Botafogo, esquerda para dentro, né, aquele 10 que vem da esquerda para dentro. Sim, e ele é a posição do 10, né, o camisa, não necessariamente o camisa 10, vou reforçar isso, mas em algum momento o pessoal que está do outro lado vai entender essa minha dinâmica, né, não necessariamente o camisa 10, mas na posição do 10, né, aquele meia de ligação, aquele meia que joga ali entre o meio campo, aquela faixa do meio campo e a intermediária que faz a bola girar, o Almada, ele não é o meia que dá passe de lado, né, cara, e você ter esse percentual alto de passe certo jogando para uma seleção é algo muito, muito impactante. ele é um cara que pega a bola, ele tenta o passe mesmo de infiltração, uma bola enfiada, ele tenta uma participação de um, dois, é raro você ver o Almada pegar uma bola, dá de lado, ele faz isso para dar uma opção de jogo, ele faz isso para ganhar aquela confiança, que a gente conversa, né, quando erra um passe, quando erra o outro, ele pega uma bola, dá de lado, abre um pouquinho, mas ele tenta muita jogada vertical, ele tenta muita jogada de infiltração, e geralmente ele acerta os passes, você ter 89% de passe nesse tipo de jogada, é algo muito relevante, é muito difícil. E agora, para a moral, ah, é a Bolívia, não te interessa, cara. Não. Falamos no vídeo de ontem, o nosso querido Dadá, feio é não fazer gol, feio é você não ganhar, cara. Pô, até meter o 6x0 na bolinha, fez o que tem que fazer, né, como o Brasil, ganhou 4x0 no Peru, é isso, é pegar a seleção com nível menor, e golear, é obrigação, e a Argentina fez isso, e o Almada, como você falou com o show do Messi, três gols do Messi, hat-trick do Messi, ah, a bolinha não interessa, gol é boa. Mais duas assistências de Messi, então assim, você tem o Messi no time, você vai lá, o cara, no dia do show do Messi, o Almada tá participando, isso é muito relevante, e é mais uma vez, a mesma analogia que eu fiz, do Jesus, do Igor Jesus e do Luiz, do LH, é pro Almada, você jogar numa seleção, que tem um dos melhores da história, jogando, e representando, e fazendo gol, imagina o que esse cara não vai fazer, voltando pro clube, vestindo a camisa do clube, a expectativa que a gente tem, que data FIFA maravilhosa pra gente, assim, nada de lesão, a princípio, nenhum problema, e jogadores participando de forma ativa em jogos importantes, só pela Argentina e só pelo Brasil, o Brasil é a melhor seleção do mundo, e a Argentina é uma das melhores seleções do mundo, então assim, é de encher e encantar os nossos olhos, eu assim, eu vou, sendo bem honesto, eu não vi a participação do Almada em si, eu vi certos momentos, vi flash do jogo, mas pelo resultado em si, tirando o resultado, e aí eu tô sendo só a análise do resultado, vou deixar pra você, joga a bola de volta pra você, isso já me enche de expectativa, porque tirando análise de números, vendo o sofá score, pegando os números como você mostrou, é de encantar os olhos, e de encher de expectativa, pra reapresentação dele pelo Botafogo. É porque os números dão embasamento, os números no futebol não são tudo, não adianta analisar só pelos números, mas no caso do Almada, na vitória contra a Bolívia, a gente conhecendo o jogador, você foi perfeito anteriormente, olha, ele não é um jogador que fica só de toquinho pro lado, é um jogador que busca os espaços, encontra os companheiros em ótimas condições na zona ofensiva, e tem um número de acerto muito grande, muito alto, de passes num jogo também importante, independentemente do adversário, e aí dois pontos, ah, é a Bolívia, a Bolívia que não faz muitos anos, meteu seis na Argentina, seis a um, na Argentina do Messi, com o Messi em campo, então não tem que falar se é a Bolívia, se não é, tem que ganhar o jogo, e o outro ponto, o Messi participou de cinco gols, ele fez três, deu assistência pra dois, e o Thiago Almada tirou onda, porque o gol dele não teve participação do Messi, ele falou, eu me garanto, ou como diria o seu Cresson, eu se agarante, e foi lá e fez o gol, sem o Messi participar, mas é relevante ter amizade com o Messi, o Thiago Almada, mantém essa amizade com o melhor do mundo, um dos melhores, não, o melhor, aí deixa pro Vitor e eu, a gente discute isso, mas é brincadeira, hoje não tem discussão mais, é assim, mais uma coisa que o pessoal vai começar a entender do meu lado, e eu acho que esse no teu também, pra mim, título de Copa do Mundo é divisor de água, ganhou Copa do Mundo, amigo, não tem mais discussão, pra gente que tá acostumado, eu, o Fabiano jogou campeonatos profissionais, eu jogando campeonatos de escola, de faculdade, e tudo, você já sente a pressão em campeonatos desse nível, campeonato profissional, mas ainda, Copa do Mundo é o supra sumo, ganhou Copa do Mundo, amigo, eu acho que é um divisor de águas, eu sou, se você bota assim no futebol, você tem Cristiano Ronaldo e Messi, pra jogar no teu time, eu escolheria o Cristiano Ronaldo, mas, em discussão de quem é o melhor, não tem como, ganhou Copa do Mundo, não tem mais discussão pra mim, o cara pode ser craque pra caramba, tem que ter uma Copa do Mundo, ah, mas não jogou na seleção tal, uma pena, deu azar, o cara tem que ter, é o Puskas, deu azar pra caramba, jogou pela Hungria, pô, é a Copa do Mundo, não tem como, vai ficar com uma manchinha, é o Cristiano Ronaldo, enquanto ele não ganha a Copa do Mundo, e tende a não ganhar, não vai ter como disputar com o Messi, sinto muito, porém, eu digo, eu sou o cara que escolheria o Cristiano Ronaldo, pra jogar no meu time, porém, contudo, toda a vida hoje, pra mim, o Messi é, sem dúvida, um dos maiores da história, até acima do Cristiano Ronaldo, e voltando de novo à discussão, melhor pra gente ainda ter o Almada, aprendendo com o melhor da história, né? Não, não, um dos melhores da história, um dos melhores da história, melhor da nossa geração, que nós somos do bom de Garrinche e Pelé, pô, pelo amor de Deus, Garrinche e Pelé, é importante ressaltar ali, a minha falha de memória sempre, mas é importantíssimo ressaltar, Garrinche e Pelé, num patamar diferenciado, porque tem, pra mim, é aquilo, a discussão da Copa do Mundo, o Messi tem uma só, então, assim, os nossos meninos ali brasileiros, o nosso menino querido, o nosso mané, porra, brilhou, levando nas costas e tudo, Copa do Mundo, então, assim, não tem discussão. O que o Garrinche fez em Copas do Mundo é absurdo, e aí, gente, o Messi, então, fez o que fez, o Almada fez o gol, ganhou o jogo, e jogou 25 minutos, daqui a pouco vamos falar sobre essa questão dos minutos em campo, visando o jogo de sexta-feira contra o Criciúma, e o de quarta-feira, quarta-feira contra o Penharol, e aqui, o nosso menino, Vitor, o nosso menino de 32 anos, nosso zagueiro, nosso menino de 33, eu acho agora, o nosso zagueiro, nosso garoto, foi para a seleção angolana de novo, quatro jogos, quatro vitórias, apenas um gol sofrido, classificado para a Copa Africana de Nações, quase que eu falo Copa Africana, é Copa Africana de Nações, e aí, bastos pela seleção de Angola, então, quatro jogos, quatro vitórias, uma assistência, 86% de acerto no passe, 75% dos jogos sem sofrer gols, 73% de duelos aéreos ganhos, 31 ações defensivas, sete desarmes, nenhum cartão amarelo, jogou pelo lado esquerdo também ontem, o nosso Bastos fez um lançamento espetacular, com a perna esquerda, jogando pelo lado esquerdo, para o gol da vitória de Angola sobre Níger, 1 a 0, volta com moral ou volta sem moral, o nosso Bastos Kisanga. Bem demais, e parece, de novo, eu vou ser redundante, porque deve ser muito chato, enfrentar o Bastos, eu fico assistindo o jogo do Botafogo, e por muito, nós sofríamos com zagueiros adversários, há muitos anos, e hoje eu vejo o Bastos, um detalhe, de tudo isso que você falou, o que mais me chamou a atenção, foi zero amarelo, que é o que eu vou falar, o Bastos é um zagueiro muito viril, ele chega muito firme, mas sem maldade, é um zagueiro firme, que chega junto nas jogadas, e isso a gente sabe no futebol, o quanto incomoda o jogador ofensivo, você chegar junto do jogador, sem maldade, inclusive eu acho que é até burrice, você chegar na maldade, porque você instiga o jogador a querer partir para cima de você, e se o cara tem a mentalidade boa, em algum momento ele vai passar por você, e ainda vai te botar o dedo na tua cara para sacanear, o Bastos é um zagueiro muito sério jogando, e eu fico observando os jogos, a forma como ele chega, ele dá uma chegadinha mais firme no zagueiro, no centroavante adversário, e é algo que incomoda demais, para a gente que joga futebol, sabe como é chato aquele cara que está ali martelando, martelando, e é o Bastos, e o melhor de tudo, ele é um cara firme e viril, sem tomar amarelo, jogando para uma seleção, cara, é impressionante, o nível que ele atingiu, e mais uma vez, a paciência que o nosso clube teve com o jogador, que no ano passado não era tão utilizado, mas eu e o Fabiano falávamos muito no off, cara, como é que pode, o zagueiro que foi destaque na Lazio, jogou num dos clubes mais relevantes da Itália, no futebol defensivo, que é o futebol italiano, como é que ele pode ainda não ter engrenado, só deve ser coisa de adaptação, aí para o pessoal mais novo, como o Fabiano Sertur, eu jogava muito videogame, hoje não, porque eu sendo pai, tenho um pouco menos de tempo para jogar, e no FIFA, há muitos anos, o Bastos era figurinha carimbada no meu time, eu falo, porra, eu conheço esse cara do videogame, o cara tem ali no futebol, jogando pela Lazio, jogou no time que tinha o Felipe Anderson, a Lazio era relevante, como é que ele não, e aí está a resposta, finalmente, ele se adaptou ao futebol brasileiro, jogando um futebol firme, liso, limpo, e sobrando na seleção também, é mais um, é muita, e repito, deve ser muito ruim enfrentar o Baixo do outro lado, porque ele é, gente, ele é muito chato jogando, chato para o adversário, para nós é maravilhoso, mas eu vejo ele jogando, é muito chato, ele é um carrapato, ele não sai do, enquanto não consegue roubar uma bola, ou se não conseguir, ele faz a falta, e faz a falta sem tomar amarelo, ele faz a falta em momentos importantes, ele sabe jogar com o fator, falta a favor dele, sem tomar amarelo, sem ser expulso. Sensacional, e o Botafogo tem hoje um treinador muito competente, que potencializou o futebol do Baixo, que além do jogador, que nunca passou nem perto do Brasil, ter que se adaptar, ainda tem que ser bem treinado, e passaram treinadores pelo Botafogo, que não conseguiram potencializar o Baixo, aqui no Glorioso, dentro de toda aquela bagunça, que foi o final do ano passado, e início desta temporada. Chegou o Arthur Jorge, entendeu como utilizar o Baixo, dentro do modelo proposto pelo treinador, e a coisa fluiu naturalmente, pode falhar aqui e ali, mas no geral, o Baixo é um dos melhores, se não o melhor zagueiro da temporada, no futebol brasileiro e sul-americano, porque também faz uma excelente Libertadores. E aqui, nós temos então a participação dele lá em Angola, vamos falar daqui a pouco, sobre o retorno dos atletas, visão dos jogos de Campeonato Brasileiro e Libertadores, mas antes de passarmos então, deixa eu só mostrar números dos jogadores da seleção brasileira, que nós falamos, mas eu não mostrei, só para a gente passar a limpo rapidinho, Luiz Henrique e o Igor Jesus, só um momento, porque o Luiz Henrique foi o destaque, em números também, além daquilo que vimos, daquilo que observamos ontem, na seleção brasileira, com os nossos próprios olhos, os números também dão aí sim, um bom embasamento, Luiz Henrique foi destaque, 21 minutos de jogagem, um gol, uma assistência, dois passos decisivos, e uma falta sofrida, e aqui o Luiz Henrique, pela direita, como sabe fazer muito bem, mas olha os pontinhos amarelos ali também, por dentro, perto da área, onde ele fez o gol, a movimentação, né, Victor? É, exatamente, momento surpreso, como você, bem salientou, dedo, aí do Arthur Jorge, tirando ainda mais o potencial, tirando não, trazendo ainda mais o potencial do garoto, que é ótimo para a gente, é um jogador aço, que está ficando completo cada vez mais, está se tornando ainda mais completo, e outra, você mostrou aí, né, como ele marca de ponta a ponta, né, ele não joga só do lado direito ofensivo, ele está recuando para poder fechar espaço e marcando. E ele desarma bastante também, muito, o Luiz Henrique tem altos índices de duelos ganhos pelo chão, muita gente não se atenta a isso, mas ele tem, jogador de força também, muito importante, e o Igor Jesus, passagem pela seleção brasileira, na data FIFA, dois jogos, com um gol, uma assistência, 77 minutos para participar de gol, cinco finalizações, segundo do time, três passos decisivos, segundo do time, nove ações na área rival, segundo do time, mesmo com os jogadores secando ele, mesmo com a bola não chegando tanto, cinco faltas sofridas, primeiro do time, então, o Igor Jesus, nesses dois jogos. Chegou o momento em que serei criticado, porque eu vou usar a estatística do Cartola, e que para mim tem uma coisa muito curiosa, pênalti e assistência, não estou nem aí, então o Igor Jesus tem duas assistências, porque para mim, ele arrumou assistência para o Rafinha. E digo mais, pênalti e rebote de chute bem colocado, você chuta, você solta aqueles teus petardos, aí o goleiro desvia, e eu sempre muito bem colocado, vou lá e faço o gol com o goleiro caído, você tem que ter mérito, tem que aparecer teu número. Não pode esquecer, não pode esquecer. Então eu concordo. Por isso que eu fiquei mais chateado com o lance do Igor Jesus. Falei, porra, ia ser um golaço do moleque, ia botar mais um gol na conta, esse zagueiro, por que ele botou a mão na bola, cara? Já ia ser gol, deixa o cara fazer gol, pô. Ia ser um golaço do Igor. Aí tira, tira da estatística, pô, o lance desse absurdo. Para mim, bota uma assistência para o cara aí, pô. Ou pelo menos bota aí, um pênalti a favor, arrumado, pô. Isso aí tem que valer alguma coisa, pô. Tem que valer alguma coisa, pois é. Eu lembro da minha estreia aí. É bom que aqui a gente traz alguns comentários também na nossa vida para contextualizar. Minha estreia, Vitor, lá em Goiás, pela Jataiense, da primeira divisão de Goiás, da cidade de Jataí, 2004, Sub-20. Eu tive problema de documentação para chegar ao fax, a época era fax, do ABC de Natal para a Jataiense. Demorou um pouco que eu estreei na terceira rodada contra o Vila Nova, em Jataí, no Sub-20. Olha só. Contra o Vila Nova. Fogo pequeno, hein? Pois é, pois é. E aí eu não tinha conseguido jogar o primeiro e o segundo jogo. Fiquei no banco, no terceiro. Quando eu entrei de segundo volante, estava 1x0 para o Vila. E nós tomamos um gol, descanteio, gol bobo, 2x0. E aí escanteio para a gente. Eu fui, logo depois do gol que a gente tomou, eu fui para a área. Cara, eu fui para a área, bateram o escanteio, a defesa cortou. eu peguei de primeira, quase de vôlei, mas não foi de vôlei não, peguei de primeira. Lindo assim, meu primeiro toque na bola com a camisa da Jataíense. De primeira, tchum, o goleiro foi lá no cantinho, fez uma defesaça, defesaça, no pé do meu atacante, que só teve o trabalho de levantar a bola para fazer o gol, 2x1. Aí eu fiquei com muita raiva, eu pensei, ô cidadão, por que você não deixou a minha bola passar? Seria um golaço meu, você sairia na foto? Eu pensando. Sairia na foto? O cara ia sair na foto, mas não, ele preferiu fazer a defesa, não saiu na foto, porque o gol foi no alto, meu amigo, chutou a bola no alto, 2x1. Depois nós ganhamos até do Vila Nova em outra oportunidade. Mas fica de cair, goleirão, deixa então, já que não entra na estatística, deixa o gol acontecer, né, Victor? Pô, deixa o gol, acontecer, goleirão. Hoje a história podia ser diferente, poderíamos ver o Fabiano Bandeira aí já, perto do seu final, perto não, com quanto aí, Fabiano? 32, né? Tô com 40. Novinho? Aí, pô, jogaria mais 2 anos. Jogaria mais 2 anos aí, o Fabio não tá jogando, o Cristiano Ronaldo, tinha vaga ainda, estaria ainda brilhando no esporte bretão, mas o nosso querido goleirão nos atrapalhou nessa, nessa, ou não, porque não teríamos esse bate-papo aqui maravilhoso, não teria tempo. Exatamente, não me arrependo de nada ali, nenhuma frustração, pelo contrário. Pois é, bom demais, teve? Bom, mas aí você mostrou os números aí do Igor, cara, e é importante os detalhes, principalmente, ele é o primeiro em números de faltas sofridas no time, é aquilo, de novo, que a gente mencionou, né? Um cara que protege, recebe bola, o futebol, ele, fazendo uma analogia a um, deixa eu ver qual é a melhor palavra que eu posso usar, mas como se fosse um combate, né? Você está ganhando terreno, o futebol é muito importante, guardado de momentos de jogo, nós ganharmos sempre terreno, a gente vai ganhando terreno, ganhando espaço, e ganhando tempo, para respirar primeiro, porque nós somos corpos humanos, precisamos do nosso físico para poder render bem, então não adianta a gente ficar dando tiro da defesa ao ataque toda hora, que uma hora o físico vai para o espaço, então uma das boas estratégias é quando você tem um nove, como o Igor, que recebe a bola, domina, quando ele não domina, o zagueiro não vai conseguir tirar, então o zagueiro vem para a falta, quando a gente ganha a falta, a gente ganha terreno, para poder pensar, e aí o Igor, ele é o primeiro do time, aí o Fabiano botou a imagem, é o primeiro em faltas sofridas, cinco faltas sofridas, é o cara que consegue ganhar espaço, para o time se arrumar no campo ofensivo, e aí você tem diversas funções, que ele consegue desempenhar, cinco finalizações, cara, a gente tem um centroavante hoje na seleção, que finaliza, porra, eu gosto muito do Gabriel Jesus, parece básico e óbvio, mas parece básico e óbvio, mas não é, né? Pois é, eu não sou o cara que vou, porra, falar que o Gabriel Jesus, era o cara, mas é um estilo de jogo que eu não sou muito fã, para a camisa nove, eu gosto do, é estilo, eu gosto do novezão mais, mais postado, que sabe ser o cara de desafogo para o time, o Igor é esse cara, é o cara que quando domina, ele tem uma finalização, são cinco finalizações, é o passe decisivo, são as ações na área rival, ele sabe o que fazer quando está com a bola dominada dentro da área, isso sem contar as jogadas sem bola, que nós, é como eu gosto de falar, e o Fabiano, ele analisa muito bem, o jogo dentro do jogo, o Igor faz muito jogo secundário, que não vai estar nas estatísticas, é o jogador que sem bola, é maravilhoso, como no gol, mais uma vez, do Luiz Henrique, apesar da assistência, observa-se também, o Igor saindo da área, tirando a defesa rival de dentro da área, e abrindo um clarão no meio da área, para o Luiz Henrique, só deslocar o goleiro, além da assistência, a movimentação sem bola, e aí os números corroboram para tudo isso, ele é um nove, que porra, cara, por um lado, tem as vantagens e desvantagens, a gente tem o risco de ter o nosso jogador se lesionar em algum momento, mas para a seleção, a nossa seleção ganhou um nove, que nós já estamos vendo há tanto tempo brilhar com o Botafogo, que é exatamente o que ele vem fazendo. Perfeito, e além disso, movimentação aqui, só para arrematar, do Igor Jesus, mapa de calor dele, bem interessante com a movimentação, você tem ele mais quentinho ali, centralizado, pouco à frente da marca do pênalti, mas também tem ele pelo lado esquerdo ali, um pouquinho mais recuado, trabalhando, inclusive na área que ele deu o passo para o Luiz Henrique, explorar o espaço aberto por ele. O mapa de calor é sensacional, porque ele ratifica o que você acabou de falar, é um nove que sabe o que fazer dentro da área, e tu olha para a marca do pênalti, está ali a parte mais avermelhada, e você olha também para fora da área, mais ou menos de onde ele deu o passo para o Luiz Henrique, e aí ele abre o clarão que ele estaria fechando se estivesse naquele momento dentro da área, é fantástico. É a puxada de área, ele tira a marcação, e aí você pega, se você casar as cores do Luiz Henrique com o Igor Jesus, dá exatamente essa dimensão. Então, o Igor saindo da área, ele puxa a marcação jogando mais para o lado esquerdo, e o Luiz Henrique com uma avenida para correr para o lado direito. Então, assim, é um casamento que tem dado muito certo, e com números e com análise do Sofásco, que você está trazendo, e de outros locais também, você consegue observar muito bem porque vai dando certo. São jogadores que sabem o que fazer no Botafogo, e quando o técnico da seleção sabe usar isso a seu favor, não digo só do Botafogo em geral, mas qualquer casamento de bons atletas, se você não tem tempo para treinar, você usa o entrosamento dos caras, e é muito claro isso, com esse mapa do calor que o Fabiano mostrou. Você une as duas imagens do Luiz Henrique e do Igor Jesus, você vê ali que um trabalha em função do outro, enquanto um está ali dando opção dentro da área e puxando a marcação para fora, para o lado esquerdo, o Luiz Henrique está deitando pelo lado direito. Se complementam aqui no Botafogo e lá na seleção brasileira agora, também mesmo tendo jogado pouquíssimos minutos junto. Para falar em complementar, vamos fechar aqui então com o seguinte, Thiago Almada, 45 minutos quinta da semana passada, 25 minutos ontem. Savarino, jogou hein galera, o Gatito ganhou mais uma pela seleção paraguaia, 2x1 de virada contra a Venezuela. O Gatito é banco, mas voltou e está invicto na seleção paraguaia, tomou um gol apenas nos últimos 4 jogos. Então vamos lá, Gatito, banco do John, show de bola, está tranquilo. Alex Telles, só treinou com a seleção brasileira, não entrou, está tranquilo para jogar então sexta, para jogar quarta também. O Thiago Almada, 45 minutos contra a Venezuela, 25 minutos ontem, creio que esteja tranquilo, o Vitor pode comentar um pouco daqui a pouco, creio que esteja tranquilo. Luiz Henrique, pouco mais de 20 minutos contra o Chile, foi suficiente para ele fazer o golaço da vitória, pouco mais de 20 minutos contra o Peru, foi suficiente para ele dar uma assistência e fazer outro golaço também, arrebentou, jogando menos de um tempo, juntando os dois jogos. Então também creio que esteja tranquilo. Savarino, 45 minutos, não, 58 minutos contra a Argentina, 65 minutos contra o Paraguai, Savarino então o caso a ser avaliado, observado, Igor Jesus titular contra a Chile e Peru e o Bastos titular contra a Níger nas duas vezes lá no continente africano. Vitor, para passar para você, creio que a Almada, Luiz Henrique, Alex e Teles estejam bem tranquilos, acredito que eles possam jogar como titulares tranquilamente sexta e quarta e para mim cabe avaliação no Savarino, mas acho que dá dentro de fora, sem os índices que o Botafogo tem lá e a tecnologia toda a favor do clube. Mas o Savarino jogou 58, 65, vamos ver como está. Igor Jesus e Bastos, já falamos sobre o Bastos, acredito no Adrielson contra o Criciúma e o Bastos voltando contra o Penharol. Igor Jesus, um caso a ser mais bem avaliado e aí eu deixo para você falar sobre isso aí para fecharmos o nosso bom vídeo de hoje. O jogo contra o Criciúma, agora a gente vai jogar final atrás de final, né cara? E eu acho que dificilmente o Arthur Jorge ele vai deixar alguém de fora por alguma questão mais específica. Eu sinto talvez que seja um jogo em que ele comece o contigo, ele vai tentar fazer o resultado contra o Criciúma para no decorrer da partida de repente começar a fazer as substituições. mas o Bastos, cara, talvez fosse o jogador, porque foi o jogador que mais jogou de todo esse tempo aí. Talvez fosse o cara que eu tivesse... E foi para mais longe. E foi para mais longe. Talvez fosse o cara em que eu tenho dúvida se ele começa jogando. É a minha percepção. Mas tirando como recorte também o jogo contra o Grêmio em que o Arthur já fez algumas modificações e tudo mais, ele entra com... Me reforça a memória. Eu acho que o Almada começa o jogo e o Savarino entra no segundo tempo. Ou foi o oposto. Foi isso, né? Eu tenho esse sentimento. Quando encontro Fluminense o Savarino começou e o Almada entrou depois. Pois é, ele fez essas inversões. Então, assim, eu acho que ele deve voltar a tentar essa dobradinha de novo, Almada e Savarino cada um no tempo. E, de repente, o Bastos é o cara que... Talvez ele segure. Mas eu não sei também, porque o Bastos tem um físico absurdo, né, cara? E... Eu acho que o Almada, Vitor, desculpa te cortar, eu acho que o Almada joga mais tempo, hein? O Almada jogou 45-25, eu acredito que ele... E é muito novo, né? Acredito que ele possa jogar mais tempo. Pois é. E, então, assim, e dos dois, dos nossos dois selecionáveis na seleção brasileira, eu tô... Eu venho pensando assim, não, os dois da seleção, mas eu esqueço, cara, que tem tanta seleção agora que... Enfim, mas o Igor e o Luiz Henrique eu também acho que eles devem começar o jogo, assim, cara. Por mais que o Igor tenha até jogado um pouquinho mais de tempo. E aí entra um detalhe, né? É o momento, é o tempo, é o momento e a confiança que eles estão jogando. Eu acho que dificilmente o Arthur vai abrir mão nesse momento. Se fosse um jogo ali da 18ª rodada, 17ª, mas eu acho que a gente já tá muito avançado pra jogos muito importantes. Eu acho que ele entra com a tentativa de tentar resolver o jogo logo no início, no primeiro tempo, pra depois começar a descansar. porque a gente tem elenco, né, cara? E com muita felicidade, se a gente perde um jogador por lesão, cara, guardadas devidas proporções, temos jogadores absurdamente em alto nível, jogando em altíssimo nível, a gente tem outros jogadores que vêm do banco que têm condição de igualar alguma coisa. Por mais que tenha diferença técnica, de momento, pela minha percepção do Arthur, eu acho que ele entra com essa vontade. é um jogo que, quanto Criciúma, que teremos casa cheia, é um jogo atípico, é um jogo nostálgico, a torcida vai com muita vontade pro Maracanã, vai ter um ambiente que o jogador tem que ter muita experiência pra lidar, então eu acredito que a gente deve entrar, eu acho que o Arthur vai dar uma, ele vem com um pouco mais de gana pra essa partida nesse início. É uma leve percepção, talvez fazendo uma movimentação dessa dobradinha de substituição que nós falamos, que você lembrou muito bem sobre no jogo do Fluminense, que inverteu o Savarino com Almada na questão de substituição e no Grêmio foi uma, no jogo contra o Grêmio foi uma coisa, com o Fluminense foi outra. Eu acho que tem essa tendência ele tentar fazer de novo e a questão do Bastos, que tem, que no mais, eu acho que o restante deve entrar pro jogo como se fosse, como se não tivesse jogado mesmo de fato agora contra as suas respectivas seleções. Boa. Eu espero que ele comece com os dois, com Savarino e Almada. Espero que ele comece ali com a linha de três, com Luiz Henrique, Savarino e Almada. Que o Botafogo, como você bem disse, resolva o jogo e depois ele possa dar ritmo a outros jogadores descansando alguns que estiveram na FIFA, mas isso nós vamos ver na sexta-feira. Claro, hoje nós temos mais conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo com o sininho ativado, ninguém pode perder conteúdo robusto por aqui. Todo mundo deixando o like, é muito importante o like para o crescimento do nosso canal. Todo mundo se inscrevendo, quem já é inscrito, traga novos inscritos, vamos passar logo dois cinquenta e três mil e depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Fabi, quero um vídeo menor, o vídeo está muito grande, a resenha de vocês é muito boa, mas eu não tenho tempo ou eu não quero mesmo? Saiu um vídeo de madrugada falando um pouco sobre os jogadores do Botafogo na seleção brasileira e agora aqui saindo também o excelente ou a excelente, seria a excelente pauta se eu estivesse falando sobre uma pauta normal, como estou falando sobre um programa, é o excelente pauta, dicas de língua portuguesa também por aqui. Alô, pai, mãe, amo vocês. Então, todo mundo se inscrevendo, trazendo novos inscritos e amanhã teremos novamente o programa pauta. O Vitor falou aqui no meio do programa também que sendo o pai fica mais difícil jogar videogame, então aproveito para parabenizar a Joaninha que faz aniversário hoje, meus parabéns, Joaninha, filha do Vitor, da Aline, lindíssima amiga da minha filha, Manuela, saudações alvinegras, porque já são duas botafoguenses, serão muito felizes com o nosso glorioso e elas nem sabem disso ainda. Pegar época boa. Muito obrigado. É, vamos pegar época boa. Vitão, muito obrigado, grande abraço, irmão, faça sua despedida do jeito que você quiser, o tempo é seu. Meu irmão, eu que agradeço, fico feliz de estar participando e falando do nosso querido glorioso nesse momento. É uma emoção muito grande participar desse canal que eu tenho muito orgulho de ver o crescimento cada vez mais e agradecer a paciência de quem nos assistiu do outro lado da tela que abriu as portas do lar para ligar a televisão, o celular para nos acompanhar e aos poucos a gente vai conseguindo encaixar esse horário, esse tempo de vídeo, porque assim, como o Fabi costuma falar, isso aqui é a nossa essência, a nossa conversa mesmo. Quando a gente se encontra, é papo para 3, 4 horas seguidos falando de futebol. 50 minutos está pouco ainda, cara. 50 minutos está pouco. Mas assim, a gente vai conseguir, vamos conseguir encaixar ainda mais, ser ainda mais objetivos. É porque, repetindo mais uma vez, me incomodava muito, como para, vou até alongar um pouquinho esse finalzinho, me incomodava muito ver programas esportivos e de forma geral, e hoje eu sou até mais desconectado de programas esportivos, eu prefiro mais os programas que são objetivos do meu clube, do Botafogo, como o Fabiano faz hoje. Eu gosto de ver coisas do Botafogo, gosto muito de futebol, às vezes eu vejo, mas eu gosto muito de ouvir sobre o Botafogo. E me incomodavam muito os programas esportivos laterais, que falavam 20 segundos do Botafogo, 30 segundos do Botafogo, que falavam de coisas genéricas, sendo que muita coisa boa estava acontecendo dentro do Botafogo. E cara, não tem como falar de 2, 3 minutos sobre a participação de grandes jogadores de forma relevante nas suas respectivas seleções. É muita coisa mesmo, para não ficarmos somente na análise, pô, fez um gol, arrumou um pênalti, tem muito mais. E eu gosto muito disso, então, com muita paciência, com a paciência de vocês, eu estou aprendendo com o meu amigo Fabiano aqui também, e a gente vai encaixando esse conteúdo cada vez mais de forma objetiva. Obrigado, meus amigos. É isso. Vou até falar um pouquinho mais. Quer se aprofundar na análise? Já tem aí o programa Pauta. Você não anda de carro ouvindo podcast, lava a louça ouvindo podcast? Eu tenho certeza que você vai gostar também de fazer alguma outra coisa ouvindo aqui o excelente Pauta comigo e com o meu amigo Vitor Monteiro. Estamos juntos. Grande abraço, irmão, mais uma vez. Muito obrigado. Saudações, Alvinegras. Vamos. Tchau, tchau. Tchau.